Vamos agora para a Bienal de Arte de Serveira. Estou à espera da Bienal de Serveira, que este ano apresenta 600 participantes na exposição, nesta Vila do Minho da Arte. A arte está representada, aliás, em muitos espaços que podem ser visitados até ao fim do mês de setembro. Voltamos à Maria Serqueira. A Vila das Arte está de parabéns. A Bienal de Vila Nova de Serveira comemora 40 anos. E esta vigésima edição tem 600 obras em exposição. E esta exposição chega também ao castelo. E aqui a receber-nos está esta obra de Cássio de Carvalho, que é precisamente, Cássio, o Assalto ao Castelo. Exatamente. Pelo menos é o título que eu tentei passar a mensagem que fosse, digamos, o Assalto ao Castelo, num bom sentido, evidente. Qual é o sentido? No sentido de que as pessoas que vão entrar para ver a Bienal, para ver os trabalhos dos diferentes artistas, e os outros, os artistas que estão lá dentro. Antigamente eram aquelas lutas tradicionais, não era do assalto de um lado e do outro, etc. Hoje é o assalto em termos culturais. É nesse sentido que o título foi posto. E sei que demorou dias a fazer isto. Sim, demorou uns tempos, porque este projeto foi a convite do diretor da Bienal, e depois estivemos aqui desde 13 de julho até 8 de agosto. Portanto, foi um trabalho grande e violento, mas valeu a pena, como é o costume, não é? Quando se consegue, nós ficamos contentes, não é isso? Muito obrigada. E esta é precisamente a obra que dá as boas-vindas a quem visita esta Bienal de Vila Nova de Serveira, e a quem visita as obras que estão aqui no Castelo. Cabral Pinto é o coordenador artístico desta Bienal. Pergunte-lhe, 40 anos já é uma linda idade, e a partir de agora, como é que é? A partir dos 40 anos, que projetos é que ainda se pode fazer? Agora é complicado, a partir dos 40 começa a complicar. Mas eu acho que a disponibilidade e a disposição, quer dos artistas, quer de quem organiza, que é a Fundação, haverá sempre espaço e haverá sempre imaginação para mais uma Bienal. Chegam artistas de todo lado, este ano são 400, que chegam de 30 países e alguns bem distantes. Muito. Eu acho que estamos a... já percorremos o globo. Nós tivemos... isto é muito interessante, porque nós tivemos 43 países a concorrer. 43, o que já dá assim um número muito interessante em termos globais. O que quer dizer que a nossa voz, a nossa Bienal, está a chegar mais longe. E isso tem sido muito importante para nós. Muito obrigada. Vou agora falar com o Fernando Nogueira, é o Presidente da Autarquia de Vila Nova de Sorveira, mas é também o Presidente da Fundação da Bienal. Pergunto-lhe... vou repetir a pergunta que acabei de fazer a Cabral Pinto. É... 40 anos ainda permite sonhar? Eu acho que sim, aliás, não seja este um sortama artístico. Uma das características da arte é essa de nos permitir sonhar, ser um desassossego permanente, como também são as Bienais, porque permanentemente desassossegados com a sustentabilidade de um evento desta natureza... Este ano é um investimento da Autarquia de 200 mil euros, na verdade? Superior a 200 mil euros, tivemos que fazer um esforço suplementar, mas não podíamos deixar passar este momento, esta comemoração do 40º aniversário, porque Vila Nova de Sorveira é o que é, deve-se em parte ou em grande medida às Bienais. Vila Nova de Sorveira, antes das Bienais, eu diria, ninguém conhecia neste país, e muito menos fora do país, Vila Nova de Sorveira. Hoje é uma referência em qualquer ponto do país. E, portanto, é importante, é fundamental para Vila Nova de Sorveira que haja um evento. Aliás, nós costumamos dizer, quando se fala de evento, o evento em Vila Nova de Sorveira é a Bienal. Quando há Bienal, tudo o resto é secundário. E esta Bienal tem também muito de utopia? Olha, nós dizemos isso, é que começou precisamente por ser uma utopia. Ninguém acreditaria, a não ser os verdadeiros sonhadores, a utopia do Jaime Isidoro e de mais três ou quatro, desde logo, o Zé Rodrigues e o Henrique Silva e o então Presidente da Câmara, meia dúzia de pessoas, que podiam sonhar em construir um evento desta natureza em Vila Nova de Sorveira, quando nós sabemos que nessa época, nos anos 70, a cultura fazia-se em Lisboa e pouco mais. Portanto, era verdadeiramente uma utopia que está desfeita. Nós, em Sorveira, os sorveirenses e os amigos de Sorveira, os artistas, venceram a utopia e cá estamos, com esta vitalidade que está à vista e disponíveis aqui com muita vontade de continuar este desafio por muitos anos. A Bienal e os sorveirenses, acho que já se renderam, os sorveirenses já se renderam à Bienal e esperamos que cada vez mais visitantes também o façam. Muito obrigada. E são esperados 100 mil visitantes até 23 de setembro nesta Bienal de Vila Nova de Sorveira, que completa 40 anos. É o sonho concretizado de muitos, que é uma Bienal que traz artistas e visitantes a esta Vila do Minho, conhecida como a Vila das Artes. Estão aqui 600 obras em exposição de 400 artistas de 30 países.